Ora Deus, tua fidelidade és grande, tua fidelidade incomparável és, Nada é como tu, bendito Deus, és grande, tua fidelidade, tua fidelidade incomparável és, Nada é como tu, bendito Deus, és grande, tua fidelidade, tua fidelidade incomparável és, Nada é como tu, bendito Deus, és grande, tua fidelidade, tua fidelidade incomparável és, Nada é como tu, bendito Deus, és grande, tua fidelidade incomparável és, Nada é como tu, bendito Deus, és grande, tua fidelidade incomparável és, Nada é como tu, bendito Deus, és grande, tua fidelidade incomparável és, Nada é como tu, bendito Deus, és grande, tua fidelidade incomparável és, Nada é como tu, bendito Deus, és grande, tua fidelidade providerängenomparável és, indito Deus, és grande, tua fidelidade, tua fidelidade incomparável és, Amém.